E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Plays e galera, vamos continuar aqui com Watch Dogs 2 pra PC, estamos aí com o Marcos Holloway e a gente vai fazer aqui ó, jogue no ventilador. Encontre-se com o DedSec no Hackspace, resumo, é a cartada final e para derrubar Dussan e a Bloom, Marcos tem que reunir todo mundo para uma última missão, acho eu que é a última missão do jogo, vamos fazê-la. Queria dizer para vocês que eu fiz essa missão aqui ó, guerra de robôs, gravei ela, mas a gravação ficou uma porcaria, a gente invadiu a Tid, foi a última missão que faltou lá, daquelas três lá que a gente tinha e não deu certo. A gente tinha que fazer aqui todas as invasão na Tid, o robozinho, a gente acabou descobrindo que a Tid tinha uns robôs para destruir todo mundo, coisa irada, a gente controlou um robô aranha animal, mas não gravou. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai iniciar aqui a última missão e... Olha lá, transmissão. Ah, legal isso aqui, foi o que a gente fez. Bom, enfim, espero que vocês gostem aí, vamos ver se é a última missão mesmo, se for, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, deixar um comentário e é nóis, vamos lá. Vamos entrar aqui no Hackerspace e vamos ver no que vai dar. Lembrando que o jogo aqui, estou jogando no PC, todas as missões, todo jogo inteiro foi no PC e, meu, sensacional, né? Não é aqui, é ali em cima, é do lado de fora. Jogo sensacional, cara, esse jogo aqui está muito, muito bom, gostei demais. Me surpreendeu. Muita gente ficou com o pé atrás aí, porque o Watch Dogs não foi muito, né, aquelas coisas, mas esse aqui, o 2, eu gostei. Bem divertido, me surpreendeu, sim. Vamos ver, iniciar missão. Essa é a última missão. Vamos lá. Beleza. Vamos iniciar aqui a última missão do jogo, então, vamos fazer final, vamos detonar todo mundo. Você precisa acabar com eles, priorizá-los como ameaça. Alguma coisa? Pois é. Isso está durando tempo demais. Eu já ouvi, Mary. Nas primeiras dez vezes que você disse isso. Se tivesse ouvido, não estaríamos aqui, né? Calma, Neném. Está muito brava. A gente só está expondo os lixos que a Blue me faz. O que está rolando? Conspiração. E ele escureceu minha foto. Aí, Ray, consegue apagar isso? É, mas dessa vez vai ser complicado. Parece que o babaca fez de você um problema federal. Bem-vindo ao clube, amigo. É, o que ele queria desde o começo, né? Transformar a gente no vilão que aterroriza o Silicon Valley. O Duchamp promete proteger todos com o CTOS e com a rede de satélites e voilá! Todo mundo aí obedece. Agora, a Blue me tem acesso a todos os dados coletados. Alimentando o Bellwether. Porra, eles já têm mais alcance do que a NSA. Cara, posso ter a NSA vai estar com vontade de se aproximar deles agora. A NSA vai encorajar outras empresas a abrir as pernas pra Blue. Eu tenho que fazer alguma coisa, não dá pra ficar aqui parado. Nem pensar! É exatamente o que o do Sun quer. E você está ralando praticamente sozinho. A gente vai dividir esse fardo agora. Tá bom. Tá bom. Vocês vão pras ruas. Eu vou cuidar da logística. Vamos fazer acontecer. Ok. Ei, você me olhou estranho de novo. Estamos bem? O Marcos está numa roubada. Isso, deixa eu ajudar. Eu não sou o vilão, Cetara. Eu sei. Tá. Mas não usamos as pessoas aqui. Quem faz isso é o Prime Mate e o Silicon Valley. Tá tudo bem aí, pessoal? Tudo na paz. Sim, tudo bem. Onde você precisa de mim? Vai ajudar o Marcos. Isso aí, caralho. Beleza. Ela está desconfiada desse cara ainda. E aí, Cetara, o que você vai fazer? Andrew Novak, assistente do... Oh, pobre coitado. Ele está roubando dados proprietários para seu verdadeiro amor. Mary Catskill. Mary Catskill. A CEO? Pobre coitado. Vou invadir o laptop dele, usar o backdoor dele para entrar no cluster privado da Bloom e pegar o código que precisamos. Mas, para fazer isso, preciso dar uma esticada nas pernas. Ok, vamos controlar alguém diferente pela primeira vez. Vamos controlar a Cetara. Marcos. Está com uma coisa nova aí. Ok. Vamos lá. E aí, meu? Para onde a gente vai aqui? Ok. Ela é ninja também, hein? Aí sim. Vamos lá, Cetara. Não imaginei que a gente ia controlar você, mas estamos aí. Será que a gente vai controlar todo mundo? Cada um vai fazer uma coisa? Vou precisar de um jeito de subir se quiser bagunçar o roteador da CTOS local. Ah, não sobe aqui, Cetara? Ó. Não é que ela é ninja também? Eita de acho. Porra! A Bloom vai longe mesmo na hora de se proteger. Ô, meu zovo! Puta, mano. Você está sério mesmo? Nem para usar o piticópteros? Caralho, hein? Ah, não dá para reiniciar essa porra, mano. Que inferno, viu? Ah, vamos lá. Para onde que vai? Essas linhas miseráveis. Aqui? Ah, chegou aqui. Vamos lá. Vamos lá, precisa de mais. Ah, vamos lá. Ah, meu saco. Ah, sete segundos não vai dar tempo. Por pouco, por pouco, hein? É, beleza. Agora acho que eu já sei. Ok, ok, ok. 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 Não é à toa que ela falou que precisava dar uma esticada nas pernas, né? Vamos lá, filha. Foi? Maravilha. Indisponível. Pronto, tá aí. Vamos lá. Haquei o apartamento do assistente Dudu-san. Olha lá. Andrew Novak. Tô dentro. Se ele descobrir, nunca mais trabalho na área. Esse é o menor dos seus problemas, querido. O Dudu-san vai rastrear tua família e demitir eles também. A justiça dele é assim, estilo faroeste. Jesus, isso não ajuda nada. Andrew, minha porta está sempre aberta. Você sabe disso. Meu plano não é ser assistente a vida toda, Mary. Não, querido. Não como meu assistente. Você traí... Por você! O RH e o jurídico nunca vão deixar você entrar aqui. Você é um processo ambulante. Maravilha. Show de bola. E aí? Peguei o código de acesso. Ranch, tá contigo. Ah, agora vamos pro Ranch. Show de bola. Vamos fazer várias missões. Gostei, gostei. Interessante. A gente vai controlar os outros personagens do grupo, né? Já que o Marcos tá procurado, vai ser legal. Que tal localizar a fazenda de dados de backup da Bloom e bombardear? Vai quebrar tudo o que quiser. Meu Deus! Tá gastando energia demais, hombre. E tá bem na porta da Bloom. Então faz um alongamento aí. Destrói todos os servidores de backup ou eles vão restaurar uma versão anterior dos dados que apagaremos. Vamos lá. 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 Vamos lá que agora vai dar certo essa porra. Vamos lá. 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 Maravilha. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Ok. Vamos lá. 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 Ok. Ok. Vamos lá. 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 Caramba, tá uma tensão essa missão aqui, meu. Amor de Deus. Ih, mano, tá... Sei não, hein. Vamos lá, agora é a hora. Hackei o computador de ventilação. Cara, da última vez que tentei isso, o Dushan M. que apareceu. Ele não está aí, confia em mim. O que é uma puta pena. É, ainda vou ficar de dedos cruzados. Bem estranho não ter guardas aqui embaixo. É, pois é. Tô usando o certificado de administrador do Josh pra abrir as entranhas deles. Tão vendo isso? Temos acesso ao computador de ventilação. Não tá mais fora da rede. Baixando o que precisamos. Ah, não. Saia do prédio da Blume. Meu Deus. Meu Deus. Com certeza não gostaram disso. Fica de olho, amigo. Você ainda não tá na superfície. É, eu sei. Tem gente vindo. Ah, já me acharam, velho. Pelo amor de Deus, viu? Ah, que isso, mano. Não dá pra matar esses caras, não. Isso é louco. Já dá pra dar um tiro assim e pular daqui, né? Mas não dá. Nossa, esses são bem burrinhos, hein? Morreu. Caraca, não morri. Ah, não, mano. Na hora que eu ia passar, filha da mãe. Ai, saco, hein? Vamos lá. De possível algo próximo à sua localização. Câmbio. Temos uma invasão. Descubram o que está acontecendo. Agora. Alarme acionado. Enviando agentes locais. Merda. Com certeza não gostaram disso. Fica de olho, amigo. Você ainda não está na superfície. É, eu sei. Tem gente vindo. Meu Deus do céu. Vou tentar minha vida louca total, mas acho que não vai dar, não. Será que vai dar? Meu Deus, não acredito. Vai, imbecil. Não acredito que eu consegui. Meu Deus, que cagada. Ah, não. Ah, meu Deus. Ai, é só o cara estava aqui, velho. É, por essa eu não esperava. Achei que os caras não iam vir por aqui. Não. Não. Meu Deus. Desiste. Vamos cair fora, ele não está aqui. Você vai ficar aí, cara? Meu Deus. O que que eu faço aqui agora? Ah, não. Está todo mundo vindo para cá. Por que vocês têm que vir para cá? Ah, não. Ah, não. Vai, 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 vai. Beleza. Sei nem para onde eu estou indo. Uma saída é para lá, não para cá. Caraca, mano. Não era para acontecer isso. Não era para acontecer isso. Ah, meu saco. Não era para você vir aqui. Vamos lá. Ok. Ok, 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 ok. Vamos sair, vamos sair. Beleza. Vamos lá, acho que eu vou conseguir sair do prédio, hein. Só se o Duchamp não aparecer agora, né. Opa, consegui. Hackear o mundo. Insígnia desbloqueada. Será que acabou o final? Em outro lugar em São Francisco. Não, acabou nada, não. E aí, camarada? Marcos. Eu tenho que dizer que eu não vejo vantagem em você vir aqui, mas... Opa. Peraí, peraí, peraí. Isso não é babaquissa de machão, né? Ah, e podia impedir a gente, se fosse? O quê? Você, esse Neandertal? Não sei, minhas chances são boas. Até Vegas tá me dando boas chances. O Neandertal aqui é... Eu sei quem é esse fóssil. Eu dei minhas voltas na cabeça do Ray Kenney. Massageei o código dele. Melhorei. Sobrescrevi. Mas tenho que dar os parabéns. Você até que não é tão ruim pra alguém que devia estar lascando pedra. Parabéns. Não comece a ficar excitado por minha causa, Do-San. Não é exatamente uma visita social. Tá mais pra... Tinha dito? Do tipo fode e cai fora. É. Isso mesmo. Tá. Olha, eu sempre gostei de uma foda rápida, mas... Por que vocês estão aqui? Cara, isso... Isso pode ser importante. Me deixa... Contar uma história. A nossa história. Tudo o que você fez, tá tudo por aí agora. Violação da confiança pública. Manipulação da bolsa. As mentiras. As fraudes. A porra do Bel Eder. Tudinho. Você tá blefando. E o que acontece se você resolver atender dessa vez? Talvez seja a Blume te mandando direto pro paredão de fuzilamento. Talvez seu advogado avisando que não há esconderijo. Ou talvez só o telemarketing. É melhor atender logo, camarada. Olha a cara do Duxama. Da hora, hein? Você não vai mais foder ninguém, rapaz. Show de bola, hein? Duxama, tem o direito de ficar calado. Maravilha. Hacker. Ela ativa o seu medo. O nosso medo. Tentaram isolar vocês. E isso é dividir pra conquistar. Eles te enganaram. Te fazendo pensar que era o que queriam. Para manter vocês assustados e ignorantes. Eles usaram o CTOS pra rastreá-los, prever seus movimentos e mantê-los em seus lugares. Eles mentiram pra vocês. E nós prometemos mostrar toda a verdade. Convidamos vocês pra se juntar a nós e vocês aceitaram. Vocês disseram, nós não aceitaremos mais mentiras. Nós não teremos medo. Nós não seremos silenciados. Show de bola, hein? Valeu. Toque. Beleza. Vamos ver como é o mundo quando resolvemos resistir juntos. Supostamente, a célula hacktivista de São Francisco Dead 7 pode ter revelado aquele que pode ser o maior escândalo do Silicon Valley até hoje. Os hackers divulgaram provas de que o diretor de tecnologia da Blume, Dushan Nemec, abusou do acesso aos dados do CTOS para benefício financeiro e político. Nemec foi levado sob custódia, está enfrentando várias acusações de fraude e as autoridades começaram a confiscar suas contas. Segundo relações públicas da Blume e Charlotte Gardner, eles estão chocados e analisando o assunto. Além de cooperarem com as autoridades. As provas reveladas pelo DedSec podem colocar Nemec na cadeia por um longo tempo. Hum... Eu acho melhor você ouvir isso. Show de bola, hein? DedSec. A gente ficou junto, dedos no meio pra cima, enquanto o Silicon Valley atacava nossa primacidade, exigia nossa complacência e violava as nossas liberdades. Pegamos a Blume fazendo acordos com todas as gigantes da tecnologia. Empresas especializadas em vigiar e manipular cada aspecto das nossas vidas. A Blume achou que ia fazer da gente um bicho papão para levar essas empresas para o CTOS. Todos esses dados iam ser protegidos e controlados por um programa mestre. Mas nós não fomos regais. Nós fechamos o CTOS por dias. Denunciamos cada empresa. Acabamos com a credibilidade delas. E impedimos um estado de controle público sem precedentes. Juntos, o DedSec deixou um grande irmão com o olho roxo. O garoto propaganda da Blume, o Sean Nenic, vai passar o resto dos dias na pista. Graças aos nossos esforços. Ele era um oportunista, usando conexões para explorar o sistema da Blume. Vou fazer dele um bode expiatório. Vou dizer que ele agiu sozinho. O que foi um incidente isolado e porroal. Mas não vamos deixar ele se safar em tão fácil. A gente exerceu as fraquezas deles. Humanas e tecnológicas. Com grandes poderes, tem grandes vulnerabilidades. A Blume e seus puxa-sacos agora estão sofrendo com processos e investigações do governo. A confiança no CTOS nunca teve tão baixa. A gente fez isso. A gente sabe que a ganância não vai parar. E por isso, a gente promete que o DedSec também não vai. Essa vantagem é nossa. Cada indescrição, cada escândalo e cada golpe aumentam os nossos núcleos. E vamos estar de olho. O DedSec mandou a real. Façam isso. O quanto disso é exagero? Se espalhou mesmo pelo mundo, há novas células do DedSec surgindo. Oriente Médio, América do Sul, Europa. E não são só eles. Não estamos dando conta dos grupos hacktivistas. Muito bem. Faça a ligação. Tem certeza? Faça. Show de bola, hein? Então, é isso aí, pessoal. Zeramos aqui o Watch Dogs 2 no canal. Espero que vocês tenham gostado. A missão final foi bem interessante. A gente acabou com a Blume de vez. As missões antes dessa, né? De hackear a Tid's, o Nuddle e a Galilei foi muito mais legal, mas essa também foi bem interessante. Gostei. E é isso aí. Chegamos no final de mais um jogo aqui no Lelon Plays. E, galera, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário, compartilhar com os amigos e a nós nos vemos no próximo jogo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou!